Em comemoração ao Dia Mundial da Água, que é amanhã, dia 22 de março, vamos começar a partir de agora aqui no Balanço Geral uma série de reportagens que vai falar sobre o tema. No primeiro episódio você vai ver de onde vem essa água que é consumida e por todos os blumenauenses. Reportagem aqui pra gente ver. Quem é que consegue passar um dia sem água, né? A água é vida. Então quando eu tenho isso em mente, eu vou estar assim valorizando. Esse recurso, esse bem tão precioso. Durante três episódios vamos falar sobre a água, fonte de vida para as plantas, para os animais e também para o ser humano. 71% da superfície do nosso planeta é coberta por ela. A maior parte é salgada proveniente dos oceanos. Mas a água doce, apesar de menos abundante no nosso planeta, é utilizada para inúmeras finalidades. Água que está presente no maior curso da bacia hidrográfica do Itajaí. 300 quilômetros de extensão, desde suas nascentes no Alto Vale até a foz no município de Itajaí. Água de um rio que trouxe os primeiros imigrantes a blumenau. 170 anos depois, a água do rio Itajaí-Açu é fundamental para as milhares de pessoas que vivem por aqui. 70% da água consumida em Blumenau é retirada dele. O rio Itajaí-Açu é a maior fonte de água potável da região. É difícil imaginar o caminho da água até chegar em nossas torneiras. Mas, para que ela esteja pronta para o consumo seguro, passa por um processo rigoroso de tratamento. E para dar conta dos 5 milhões de litros por segundo que vão para as casas dos moradores de Blumenau, quatro estações de tratamento de água funcionam 24 horas por dia e são administradas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, que há 50 anos realiza o trabalho no município. Nós temos quatro estações de tratamento. A maior é a da Rua Bahia, que é responsável por 70% do município e abastecimento do município. Fora da Rua Bahia, a gente tem a ETA 1, que é o nosso museu da água, que também pega do rio Itajaí-Açu. E temos a do Garcia, a ETA 3, que tem outro manancial, que é o Ribeirão Garcia, e na Vila Itopava. Então, essas ETAs estão distribuídas nos pontos principais e faz a rede de distribuição de todo o tratamento de água do Samai. Um processo rápido. Basta uma hora para que toda a água suja do rio se transforme em água potável. A partir da captação de bombas, que ali no manancial, no caso dessa estação, é o Ribeirão Garcia, é feita ali essa adução dessa água e ela vem até, inicialmente, começa o tratamento pelo processo de coagulação, posteriormente a floculação, que seria a mistura de um coagulante para a retenção dessas partículas, dessa sujeira que vai vindo ali. A segunda etapa do tratamento, ela acontece no decantador, onde essa sujeira que se aglutinou com esse coagulante, no decantador ela vai realmente decantar, sedimentar. Posteriormente, essa água, ela é encaminhada para uma filtragem, onde ela passa por camadas, na parte de cima carvão, depois eu tenho ali uma areia grossa e, por fim, eu tenho seixos, que são pedras maiores, mas essa água ainda não é potável, depois de ter sido filtrada. Ela ainda precisa sofrer o processo de floretação e desinfecção. A floretação, obviamente, através do flúor e a desinfecção através do clorogás, que é o produto utilizado nas estações em Blumenau. O trabalho é acompanhado de perto nos laboratórios por químicos especialistas. Análises são feitas de hora em hora para garantir a qualidade da água ofertada aos moradores. Todas as ETAs possuem o seu laboratório próprio, onde são feitas análises fisico-químicas de hora em hora para que tenha esse controle da qualidade dessa água que vai sair e ser distribuída à população. Então, aqui nós analisamos parâmetros exigidos pela legislação, como o pH, turbidez, a cor, o cloro, esse cloro, a quantidade ali, se está adequada. Então, é realizado aqui na própria ETA, periodicamente, de hora em hora. Qualidade acompanhada de investimento. Somente no primeiro semestre de 2021, o Samae implantou 5 mil metros de novas redes que interligam reservatórios, além também da revitalização das estações de tratamento. O Samae vem buscando investimento e buscando até dinheiro em bancos internacionais, porque já tem toda a estrutura e o projeto pronto de execução da nova captação de água bruta, que vai dobrar a captação de água bruta, bem como já está em andamento e finalizando o projeto da revitalização, principalmente da ETA 2, que vai dobrar a capacidade de passar de 800 litros por segundo para 1.600 litros por segundo. Além disso, o investimento na revitalização da ETA 3, a ETA compacta, que está finalizando agora na ETA 4 e a reforma da ETA 1. Não somente isso, não somente a captação, mas também o Samae tem buscado investir em reservação. Nos últimos dois anos, foi feita uma reservação de mais de 9 milhões de litros e ainda temos o investimento de mais 3 milhões de litros no reservatório novo, que será construído e iniciado a partir do segundo semestre deste ano a construção na região da Itopava Norte e ano que vem também na região da Itopava Seca, mais 3 milhões de litros. No episódio de amanhã, você vai conhecer um trabalho que visa a educação para as futuras gerações. É o programa de educação em saneamento, que ensina crianças nas escolas sobre a importância da água na vida de todos nós. Legal, né? Mais uma série especial com a marca que o carimbo do Balanço Geraldo da NDTV, Dia Mundial da Água e Amanhã. Muita reflexão a respeito do tema e amanhã tem a segunda matéria aqui na apresentação do Moisés Tuker.